Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? Esse é o único original, DJ Kamikaze, pô E aí, DJ WF? DJ WF, tá? É o rei dela É o rei dela E aí, DJ WF, tá? Pode, 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 pode O DJ WF é o cara sem limite O DJ WF é o cara sem limite Vai te dar uns amados Vai te dar uns amados Vai te dar uns amados Que é o cara sem limite Vai te dar uns amados Vai te dar uns amados Vai te dar uns amados Que é o cara sem limite E aí, DJ WF? Esse é o único original DJ Kamikaze, pô E aí, DJ Kamikaze E aí, DJ WTO E aí, DJ Kamikaze